Vai começar a galera de Pentecostes Enfrentar aqui a equipe do Cinquentão do Joel, Campo do Palmeira A defesa é a mesma A defesa, certo? O Louro É o Louro É o Ricardo É o Louro, é Nilton Lúcio e Ricardo Certo? Aí o meio Aí nós vamos com o Aurélio É o Aurélio Chiquinho Isso é Irã E o Pastor Certo? Aí o ataque Goiadeiro E o Chico Vamos condenar a corrida Aí o Raminos Nosso time está todo limitado hoje, viu? Mas é isso É show, papai Boca Ceará Vai lá, vai lá Aí é o Palmeira